Sistemas de integração, lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta são alternativas bastante interessantes sob o ponto de vista ambiental, porque eles garantem o melhor uso daquela terra. Então você conseguir ter mais de uma produção ao longo do ano, ao longo de vários anos, quando você usa uma floresta naquela mesma área, em termos ambientais é extremamente benéfico, em termos de sequestro de carbono, em termos de biodiversidade daquela área. Então faz bastante sentido. Então é muito comum produtores relatarem, por exemplo, menor uso de agrotóxicos, menor uso de fertilizante, quando eles conseguem combinar duas ou mais atividades. O desafio continua sendo como o produtor acessa essa tecnologia e como você lida com um componente novo, que muitas vezes o produtor não está acostumado com a componente florestal, que muitas vezes não tem o mercado, não tem esse tipo de acesso aos insumos e toda essa cadeia de produção. As análises econômicas que a gente tem sobre recuperação de áreas degradadas mostram que de fato faz sentido recuperar, torná-las produtivas novamente. Isso se paga ao longo do tempo, dependendo da atividade que você colocar. O que acontece é que a taxa de retorno tem um tempo maior para acontecer. Então você vai demorar um pouco mais para recuperar o seu investimento. Aí que entra o papel de você ter financiamentos que fazem esse processo, que auxiliam o produtor a passar um tempo maior sem necessariamente ter que devolver o recurso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL